Não é justo que o atual gestor está fazendo com a classe universitária junto a nós, certo? Ele é oriente do município, do transporte universitário gratuito, certo? E fora isso, o gestor se comprometeu, assinou também, certo? Que garantiu esse direito. Então, aqui a gente pede a toda a população do global que nos apoia, apoia a gente. Vejam tantos jovens aqui que estão lutando por educação. Não, esses jovens não estão madernando, não estão marginalizando, não. Está simplesmente pedindo a educação, nos apoia a população. O momento que a classe comunista sofreu nossos direitos e não nos ajude a assegurar esse direito. A gente só tem esse modo que nós e nossa população reivindicar todos os direitos, não aceitar todos os direitos. Isso é uma pessoa que não vai me formar, nossa cidade em preço cultural, nossa cidade histórica, uma história tão rica e bonita. Os estudantes estarem passando por uma situação dessa. Nós estamos pedindo aqui nenhum favor. É um direito que é nosso, está garantido em lei. Então, vamos resolver a problemática. Vamos parar de criar desculpa. A atual gestão ficou para a noite, eu resolvi. Hoje a situação, a população do Pomba, é o seguinte, vou relatar para vocês aqui como está, como se encontra, é a situação dos universitários. Os estudantes da cidade de Cajazeiras, manhã em noite e sós amanhã, estão na situação que o ônibus está quebrado há mais de 20 dias. Já solicitamos a gestão uma solução urgente, em caráter de urgência, mas até agora nada foi feito, nada foi dado de resposta para nós, uma solução alternativa de urgência. Os estudantes de Patos, toda noite, estão passando por uma situação de verdadeira penúria, onde só está sendo disponibilizado o único ônibus com a capacidade para 52 lugares, onde existe uma demanda aproximada de 110 anos diária. Os jamais, se quiserem chegar em sala de aula, têm que poder arcar o próprio bolso, mesmo sem poder. Tem que estar fazendo vaquinha, tem que estar fazendo cotinha, indo para a BR, riscando a vida, para pedir carona. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. E essa situação de Patos Noite está há mais de quatro meses, Patos Noite está há mais de quatro meses, onde está sendo disponibilizado apenas o transporte. E que a gestão, a atual gestão, se comprometeu, a sua carta compromisso na plenária, onde vocês vão escutar aqui em toda pombal, vocês vão escutar fora do próprio gestor, se comprometendo em resolver a situação. E cadê? Cadê a solução? Cadê a solução? Cadê o transporte para todos? Isso é o que a gente questiona. Eu gostaria de chamar aqui o estudante secundarista, nosso colega aqui, que futuramente vai ser universitário também. Sou aluno da escola Polivalente, estou aqui reivindicando juntamente com os demais, pelo direito e pela promessa que foi feita. É direitos de todos, ninguém está aqui em meio de rua, reivindicando por qualquer besteira não. É comprando o que foi prometido pelo autor gestor. Eu como aluno, como aluno e como futuro universitário, estou reivindicando pelos meus direitos e pelos direitos do próximo. E é justo, é justo e é preciso eles terem o transporte digno para frequentar e ir diariamente a faculdade deles. Tem que cumprir com a palavra. É vergonhoso estar interditando rua para cobrar, para reivindicar os direitos. É vergonhoso estar fazendo uso de carro de som e microfone para estar correndo atrás dos direitos. Eu como futuro universitário, repetindo, não quero estar nessa peleja, não quero estar denigrindo, não quero estar fazendo uso de palavras para estar defomando a imagem de ninguém. Quero apenas estar lutando antecipadamente pelos meus direitos e pelos direitos dos futuros, futuros alunos universitários. É direitos de todos. Está na hora de cumprir com a palavra e se comprometer com a população, se comprometer com o futuro dos jovens universitários. É vergonhoso. Pessoal, peço atentamente que vocês possam escutar a fala do atual gestor na plenária do ano passado, dia 17 de setembro de 2016, onde ele se comprometeu a poder resolver a problemática do transporte universitário. Pedimos um pouco de silêncio que vocês possam escutar atentamente a própria boca do gestor, do atual gestor, porque ele se comprometeu com a classe universitária de Pombal e com toda a sociedade. Pedimos um pouco de silêncio que vocês possam escutar atentamente a própria boca do dia 17 de setembro de 2016, E o que eu tenho para dizer é que, no mês de setembro, se alguém libera outro, não vai deixar de assistir ou poder transformar. E nós pudermos alugar, 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 nós pudermos alugar uma boa grande medida. E que você compre o menor. Enquanto o município, a gente conhece a realidade do município, para aliviar um grupo de jovens que você necessita. Eu sei, eu sei que eu sei que eu tenho que usar o que eu sou. Eu não tenho um modelo dos seus discípulos, um modelo dos meus discípulos. Eu não mudei a preocupação, no meu, apesar de ser, eu não estive na região do diólogo lá, mas a gente teve uma preocupação muito maior com a educação do que com a saúde. E, preferencialmente, o secretário que eu queria priorizar a saúde, mas eu não priorizei saúde, problemas de educação. Eu disse aqui, eu sou muito deputado, para dizer, que me comprover, e até me deixou uma frase, que eu, que o meu amigo, e o estudante, alegre que ele ouva, conforme a ele transforma. E, por isso, o meu amigo, e o meu amigo, e o meu amigo, como a gente fez, nós temos a capacitação enorme. Sempre nos preocupamos em voltar nos nossos regionais, nessa condição de não faltar mais formas, para que eles pudessem assistir a aula nas cidades de um país. Agora, prefeito, agora a pergunta que a gente faz. Prefeito, cadê você para cumprir com o seu dever? Prefeito, cadê você para cumprir com o seu dever? Prefeito, cadê você para cumprir com o seu dever? Prefeito, cadê você? Pra cumprir com o seu dever Prefeito, cadê você? Pra cumprir com o seu dever Prefeito, cadê você? Pra cumprir com o seu dever Pois é, prefeito, cadê você? Estamos esperando Você se comprometeu, não foi com estudantes Mas foi com o futuro do município de Pombal, do Brasil Educação é coisa séria Infelizmente não está valorizando Estamos aqui nas ruas porque hoje Todos os alunos, cerca de 500 alunos Só pra patos, mais de 150 Não tem condições de pagar transporte todos os dias Somos universitários, a maioria trabalha pra pagar suas faculdades Ou pra arcar com material Estamos aqui pacificamente, queremos resposta O país já tá cheio de enrolação, queremos solução Somos estudantes Cadê, prefeito? Cadê? Conseguimos ônibus, estamos esperando O ônibus que foi com muita luta Porque o município não tem condições de comprar ônibus, é isso? Conseguimos E agora, cadê o ônibus? Cadê o compromisso com a educação universitária? Não só com a gente, mas o ensino médio está aqui O ensino médio tá apoiando a nossa casa Porque eles também serão futuros universitários Cadê? Cadê os gestores? Cadê os representantes do povo que seguiam se preocupar com a educação? E deixa nós, estudantes, nas BRs pra pedir carona pra chegar nas universidades Esse é o respeito que tem pelo nosso país, pelos cidadãos que confiaram em vocês? Esse é o respeito que tem pelos universitários? Aqueles que dizem que iriam solucionar o problema? Cadê, prefeito? Estamos esperando Alunos foram reprovados por questão de falta Falta o que é transporte Estamos aqui dignamente Aí muitas vezes se reclamam, não é? Que a educação do país não vai pra frente Que a educação de alguns municípios não vai pra frente Porque alguns representantes não nos respeitam como estudantes Cadê, prefeito? Cadê você pra cumprir com o seu dever? Pra cumprir com o seu dever Prefeito, cadê você pra cumprir com o seu dever? Prefeito, cadê você pra cumprir com o seu dever? É dever, é lei Isso é garantia que temos Que a Constituição Federal nos garante no nosso país Que está respaldada no seu artigo 78 Na lei orgânica do município Então queremos que possa ser cumprido Pedimos Eu tenho plena ciência Eu tenho plena consciência Convicção Que mais uma vez Iremos ser vitoriosos Com o poder judiciário Por quê? Porque a situação nessa caótica Então só temos a Deus E a justiça dos homens agora Por que querer político não se tem E poder fazer o que é dever? Essa é a verdade Gostaria de relatar aqui mais um caso Da situação dos universitários Veja que muitos Como nossa colega Ana Paula colocou Já perderam disciplinas Não por incompetência De não estudarem Mas por incompetência Da gestão De não ceder De não fornecer O transporte Que é a obrigação do poder público Então é competência Não só nos estudantes É do poder público Em poder resolver Seus problemas A problemática do transporte Queremos Queremos solução urgente A sociedade Pombaense Fica envergonhada Com a situação dessa É triste É triste Que temos que passar Um momento desse E não poder Muitas vezes Ir até nossas cidades Onde estudamos Como Cajazeira Pessoas em paz Por falta Que o paz Está sendo negado Está sendo admitido Isso fica Isso é vergonhoso Para a cidade Isso fica Uma marca Muito negativa Mas aqui E aqui mostra Na cada um De cada um de vocês Que estão aqui Na causa A sociedade De Pombau Ao secundarista Que abraçaram a causa Porque será o futuro Dos universitários também Porque estamos aqui Para fazer Para fazer Política pública Para poder fazer Política pública Não precisa de mandato não Só basta querer Só basta ter vontade Só basta usar O conhecimento Que Deus Usar o conhecimento Que Deus Capacita cada um de nós Para a gente fazer o bem E que a gente possa padecer Mas estamos aqui Para lutar Não iremos nos calar Diante da injustiça Diante do que está acontecendo Diante da falta de respeito Por parte do Poder Municipal Queremos uma resposta imediata Queremos uma resposta para ontem Não é para amanhã Nem depois não Porque sabemos muito bem Perder um dia de aula Não se recupera mais nunca Conhecimento É a única riqueza Que ninguém pode tirar Mas às vezes Pode ser negada E como está sendo negada Em alguns casos Aos universitários Aqueles que não tem condição De poder estar Ficando por 15, 18, 20 reais Todo dia Faz umas contas aí No final do mês Quanto não vai dar E isso Quem faz os sacrifícios Para poder pagar Às vezes tira Muitas vezes Do lanche Tira muitas vezes De poder comprar Um material E quantos sacrifícios Às vezes Muitos não vão Porque não tem condições De pagar E fazer nem sacrifício Porque são pais São mãe de família Não vão tirar da boca De seu filho Para poder Arcar com a despesa De impostos Que pagamos Que devem ser Revertidos No serviço Público Com qualidade Isso não acontece Não está acontecendo Em Pombal É vergonhoso Essa é a palavra Essa é a melhor expressão Que pode Você colocar E como vocês mesmo Viram aí O próprio gestor Se comprometeu A própria voz dele Em um momento Ele perguntou Para o universitário Cadê o filho Cadê o óleo Porque eu não falei isso Falou Não, isso é o quê? Voz minha A minha voz Que não foi se comprometendo Porque a classe Qualquer um de nós Aqui A gente não se comprometia E cumpria Porque a gente Sabe a importância O sol Que é poder Muitas vezes Acordar 4 e meia da manhã Para ir para um ponto de ônibus Para ir para a beira De uma pista Esperar o ônibus Chegar lá Não tem o transporte E quantos passam o dia Trabalhando Um trabalho árduo Bastante Chansativo No sol quente Muitas vezes Chegar 5 horas Da tarde Cadê? Até mais do direito Sendo negado Isso é triste Isso é vergonhoso Bombão merece mais E perece Perece muito mais Então agora pessoal Como um símbolo Como uma forma Que realmente Diante Dessa situação Vamos aqui Que é o país nacional Porque somos brasileiros Que temos a coragem De poder mudar Nossa realidade Não vai ser gestão Ou até eu sei Que vai mudar não Porque nós sabemos Muito bem Que essa problemática Começou na gestão passada O atual Se comprometeu Não está resolvendo Nem vai resolver Porque a gente vê isso Aqui é aquela questão Estamos para poder Lutar pelo que é nosso direito É lei Cumpra a lei Cumpra com seu papel Então vamos cantar Todos aqui De mãos dadas Todos aqui Unidos Como classe estudantil Universidade